bem, vamos estar dando continuidade, eu vou pegar aqui, por exemplo, a gente vai pegar e continuar trabalhando em cima de personagem o parâmetro é pegar a Icon 3.0, que foi um dos personagens que instalamos clicou uma vez, ele já traz o modelo, pronto, perfeito você vê que ela é uma versão mais simplista da Icon 4.0 o que acontece, é comum no Gênesis você ter versões e atualizações em relação a nada mais nada menos do que os modelos 3D, os pacotes, né botão do meio do mouse, você sabe, você dá zoom in, zoom out, ó passou o mouse, toda a área mapeada vai ficando sem sentido olha só, que legal é rotacionar, vem aqui no cubo, clicou, arrastou que já é do nosso conhecimento, ok quer mudar a cor dos olhos? não tem problema, olha só vamos vir aqui, vamos por partes, né tem aqui acessórios, por exemplo, um óculos, se eu quiser aplicar ok se eu quiser remover o mesmo, não tem problema, ó se passou o mouse aqui, ó, já ficou sem sentido tecla o que? delete ó, clicou, selecionou, você pode mover ou rotacionar tecleia delete, prontinho, o acessório tá deletado tem esses outros acessórios aqui, claro que alguns não tem absolutamente nada a ver outros já são mais condizentes mas a gente tem outras opções aqui de ter acessórios também parte de anatomia inclusive vamos usar anatomia aqui de animais e tudo ambientes, figuras, cabelos, que já tínhamos visto, né ó, aico 3.0 tem esse cabelo aqui que é bem interessante ó, vou clicar, vou dar dois cliques, prontinho ok materiais, o que que seriam os materiais? materiais, na verdade, qual é o conceito de material, né é, a gente tem todos esses canais aqui que são canais pra você tá trabalhando, produzindo elementos e eu vou tá abordando cada um deles agora vamos começar por acessórios acessórios sempre vai ser realmente o que tem, o que o nome tá dizendo, né são itens aí, como por exemplo, que você no dia a dia, é, usufrui como cinto, óculos, pulseira, bota, ó o que que aconteceu aqui? ele deu incompatibilidade de diversão, né ah, o que que foi, o que acontece, ó alguns, alguns acessórios, né, precisam ser carregados é, que foram perdidos, né o conteúdo talvez não seja o esperado na verdade ele tá dando bug de diversão ó, ele até carregou o que acontece, essa aico é a 3.0 se eu tentar com as relações da aico 4.0 realmente não vai dar certo tá ok? então tem que bater também a versão do formato de arquivo ok? só pra deixar isso bem claro parte de anatomia são formas aqui, né de animais, as que tem aqui no pacote nosso, né eu vou falar em animais, a gente tem algumas opções aqui tá incluindo, é muito fácil só tá clicando prontinho tá aqui, ó passa a cor aqui do lado, né claro que ele tá no tamanho muito grande aí você passa aqui o mouse olha só, no meio você pode diminuir olha só tá quer mudar a visualização? você fala, poxa, eu quero mudar a visualização essa aí, só clicar duas vezes, ó tá na visualização de topo que é rotacionar clicou aqui, rotaciona ó aqui eu tô rotacionado em perspectiva, tá ou você pode vir aqui também, ó mudar, ó eu quero a visualização de topo olha só você vem aqui, escolhe se você quer uma visualização de perspectiva frente, esquerda, direita trás, topo e rodapé e aqui é de mapeamento, tá que a gente vai ver mais pra frente, ok? então só pra que vocês tenham a gente aí perspectiva, ele tá livre, né então eu chego aqui, ó prontinho voilà, ok? então, deixa essa aqui bem claro pra vocês ok, dito isso vamos continuar aqui anatomia são as categorias relacionadas a modelos de anatomia não só humana, mas não humana aqui eu tenho anatomia de dragão anatomia aqui, incluindo o rabo, a calda, etc e tal, peixes por aí vai isso aqui são anatomias com base no pacote que eu instalei ok? mas tudo que eu for instalar de pacote e tudo que relaciona a anatomia vai estar aqui presente inclusive ele até criou aqui uma fantasia que é fantasy sci-fi né? então, olha só dentro da... eu poderia ter... conforme eu for instalando eu vou instalar aí sei lá inclusive tem pacotes que são para área de medicina vai instalando aí pacotes relacionados a mais ou menos do que a área de medicina que vai ter cabeça, corpo, músculo, órgãos é... nervos etc e tal e vai estar tudo aqui em subcategorias da forma que eu acabei de descrever então mas, porém nessas subcategorias todas fazem parte da categoria pai, né? ou mãe se você preferir o termo que é anatomia ok? fantasia animais tem animais aqui tanto de fantasia como o dragão como animais real world ou seja, animais mundo real como o cachorro e o gato pra clique deu dois cliques ó ó ou botão de ir do mouse pra você ter opções, tá? ou deu dois cliques ele já ó ele já é aplicado ó vou passar aqui pro lado para... aí tá aqui ó por exemplo, né? vou selecionar aqui ó clicou ó tô aqui com animal com motor, né? ó ó clicou aqui no meio você redimensiona ele por inteiro ok? ele já tá mapeado e tudo direitinho, né? então, beleza clicou aqui fora aí volta todas as categorias aparecer, ok? então tem isso aí ó criaturas a gente tem tanto de fantasia quanto de estilizada que é o bonequinho aqui do M&M mesmo e tem o dragão temos ambientes, tá? que são pré-estruturas de ambientes, tá? mais ou menos aqui paredes colunas enfim pontes bases muretas e são estilizadas em fantasia medieval tanto que se você clicar aqui ó tem aqui arquitetura e landscape que é terreno tá? pra da mesma forma clicou já criou a gente vai ver isso mais à frente tá? figuras animais ó tem um elefante viaturas tem um outro estilo do dragão e eu tenho pessoas aqui também tá? só pra ficar aí bem claro pra vocês ok? hair são estilos de cabelo que vocês já viram tem aqui subcategoria cabelos longos curtos e aqui estáticos tá? ou seja não possui animação tanto que o cabelo realmente da Ico 3.0 nem é esse tá? vou até levantar o cabelo da Ico 3.0 né o que casa eu até poderia usar aquele não tem problema algum sabe? não tem problema algum o cabelo mesmo dela seria esse aqui aplicou duas vezes está aqui ó prontinho tá? aqui em figura divisão por categoria de figura feminina ó mundo real e estilizada aqui é o estilo anime ok? masculino real world está aqui né inclusive maio com 4.0 né que é o ator né ou que é o personagem do estilo realista tá? criaturas aéreas ou de terra ou seja dragão do ar e dragão da terra você vê que dentro de cada categoria tem uma subcategoria ok? a iluminação aqui são realmente são iluminações iluminações já estilizadas iluminações profissionais já configuradas tanto para exterior ou para ambientes externos quando você for fazer de repente cenas né que tem aí que simular uma ambientalização realista a nível externo e interno para ambientes né ok? aqui são outros diversos né como iluminação especular iluminação que vai simular sei lá neon como se você tivesse tente de uma boate ou de repente debaixo d'água entendeu? por aí vai são estilos personalizados que a gente vai ver ao longo do curso materiais que qual é o conceito de material? eu vou dar um exemplo prático tá? material não é textura ao contrário que se imagina tá muito pelo contrário materiais na realidade são elementos tá? compostos aonde textura é apenas um desses elementos materiais normalmente são 12 canais tá? pelo menos 12 esses materiais alguns chamam de shader né esses materiais na prática são como se fosse a pele de elementos por exemplo o carro ele é composto do que? de material ele não tem só cor a cor reflete reflexo brilho opacidade coloração que é o canal de fuse a gente vai ver que tudo isso mas eu tô dando um exemplo prático um carro por exemplo ele é composto de um material né ele não é composto a lataria de um carro não é composta apenas é de uma cor por exemplo vai o carro vermelho não você tem aí essa cor vermelha tem brilho tem reflexo tem intensidade tem variação de cor porque dependendo do ângulo o vermelho tá mais forte mais escuro fora fora o material do vidro que reflete reflexo refração que é que é a penetração da luz num elemento seja ele sólido ou não luz especular que é o ponto de maior intensidade de uma luz a gente vai ver isso com calma tá e fora por exemplo aí o material que vai passar aí a parte do estofamento do banco do carro dos pneus das rodas e por aí vai quer dizer o material é algo que não tem a ver apenas com o mapa de textura mas sim com o conjunto com o composto tá ok a gente vai ver isso na prática ó a gente tem figuras aí femininas do real world né AIP 3.0 real world feminina aqui ó câmeras que são ângulos né ângulos pré-definidos de câmeras e iluminação e tem iluminação inclusive pra simular cidade cidade pode apocalíptia é ambientes aí naturais aí de paisagismo como floresta é praia noite né night sky esses tipos de luzes são por exemplo imagina que você vai fazer um ambiente aberto e em vez de você ficar se matando calibrando e configurando iluminação você dá um clique só aqui e ele já ilumina tudo por igual tá então isso aqui são tipos de luzes já pra definidos e pra locais e variações diferentes como aqui lugares como lugares de paisagem né de paisagismo aberto como por exemplo floresta praia e regiões serranas tá então além de coisas urbanas esse aqui do night é pra boate mesmo se é isso que você estiver imaginando tá pra simular vários tipos de iluminação de boate mesmo se estivesse no barzinho que não bota não bota uma peça de dança tá são luzes animadas inclusive deixar falta e aqui é pra cidade entendeu aqui o props nada mais nada menos é como se fosse um disco diversos né aqui eu tenho armas compasso estruturas como cidades mesmo bairros futurísticos eu tenho notebooks então aqui é como se fosse uma mescla né tenho prédios espadas armas olha só eu tenho uma mescla do composto eu tenho vegetação aqui pra poder tá aplicando olha só que legal tem armas diversas tá então materiais iluminação aqui você pode ver que eu sempre vou ter aqui no canto superior o que que é tá então esse props é mais ou menos do que elementos diversos tá aqui arquitetura arquitetura gerais ó notebook handsheld ou seja elementos de mão aqui tem arma landscape que é de vegetação iluminação veículos ó tem até veículos que eu trabalho aqui é uma nave tá weapons que são estilos diferentes de armas aqui são armas todas do estilo futurístico e medieval escala futurístico por aí vai ok aqui ó sim ready to render aqui são cenas completas mesmo com personagens com estruturas e tudo mais tanto de fantasia aqui no caso quanto de exemplos variados pra gente ver tá ok eu tenho outras uma categoria aqui de cenas né que do jeito que você tá vendo aqui clicou a coisa vai acontecer então são cenas aqui com pele que emitem ambiente atmosfera vegetação então quer dizer com um clique só deixa eu até deletar aqui ó quer dizer essa aqui das cenas né que são cenas com um clique só você monta toda uma cena que você pode estar utilizado olha só com dois cliques eu criei uma região desertica e vegetação olha que legal aqui só pra dar um preview aí você fala ah tá feio não é que tá feio porque não tá renderizado se você colocar em posição de renderização aí você já consegue ter um preview claro que não tô usando nem iluminação né mas você já consegue ter um preview você vê que é rápido né o preview ok então só pra você já ter uma ideia uma pequena ideia que é possível fazer eu passo o mouse ficou sem sentido posso deletar tranquilo posso redimensionar escalar aqui quando eu estou escrito eu criei uma floresta inteira olha só não precisa nem acreditar no que eu disse acabei de criar não tá falar assim burro então só porque porque tá em modo de gestão é pra renderizar só vem aqui isso é porque eu nem trabalhei a parte de iluminação ok só pode deixar aqui claro quer dizer além de cenas e elementos como vegetação elementos que compõem cenas né pedra, vegetação areia é sei lá alga depende do pacote né do package né olha só depende do pacote né ó então aqui vocês estão vendo por exemplo no caso da areia né no caso do mar aqui da praia eu vou ter mar eu vou ter pedra eu vou ter isso vou ter aquilo enfim por aí vai tá eu tenho alguns animação olha só que legal alguns com animação né isso é importante muito importante tá frisando também e aqui eu posso visualizar em wireframe que é em linha tá sólido semi-sólido esse aqui vai fazer esse tipo de preview vai fazer mais sentido eu mostrar ó aqui com shade deixa eu deletar aqui dá um delete com a Aiko né então deixa eu pegar aqui mostrar pra vocês ah vou clicar aqui figuras né figuras normal deixa eu pegar aqui ó vou colocar essa anime aqui a Shin Shin que é chinesinha no estilo bem anime né olha só tá com shade bem aplicado que é um estilo de animação de estilo shading é um um estilo de renderização tá deixa eu colocar aqui ó em perspectiva eu tenho todos esses tipos de visualização em relação a tudo que eu faço no wireframe que é em linha que é o modo mais rápido de visualização pra eu ter uma ideia de como de espaço e disposição de elementos ok sólido bound box que é tudo em bloquinho pra eu ter uma ideia wireframe em linha que aí eu tenho a visualização perfeita de vértices arestas e faces tá ok e aí vem a pergunta poxa vida o que é vértices arestas e faces né aí vem aí a pergunta o que poderia ser ok é vou pegar e fazer um exemplo prático vértices são os pontos que ligam as arestas arestas são os pontos que ligam as faces ok aí eu vou pedir que você assista os próximos vídeos que eles vão explicar com perfeição quem é quem tá ok aí eu tenho a visualização aqui ó em headline que é sem tantos detalhes niftware que já é wireframe porém com a dispensação é mostrando de forma semi sólida ok wireshade tá ok que é mostrando já de forma sólida porém mantendo as linhas smoothshade que é a forma suavizada né ou seja das faces estando visíveis e com aí a incidência a luz e todo o ambiente que acerta no caso tá no caso não tem nada mas se tivesse por exemplo iluminações é por exemplo iluminação de diferentes formas como o sol o poste de luz água o reflexo da água se tivesse o espelho da água próximo é por exemplo a folha se tivesse uma floresta folhagem né a sombra da folhagem da vegetação das árvores e por aí vai tudo tá sendo calculado no tempo real aqui em relação ao modelo 3D ok o ar texto share aqui seria um mapa de textura mapeamento né visualização com o mapa de textura tá se eu der um render aqui olha só você vê que tem mapeamento skin tudo direitinho né o que que é o skin skin é o material que envolve o elemento 3D por exemplo você tem pele por isso que o termo skin traduzir significa pele do inglês para o português você tem pele como ser humano o skin e a pele envolve o seu corpo inteiro o skin significa isso significa como uma pele na verdade é um material composto de vários elementos e dentro desses elementos tem um mapa de textura então é um material que envolve um elemento no caso o skin aqui é esse que acabou de visualizar da arco da garota tá ok bem vendo aqui ó texto e shader tá aqui ó exatamente como o visualizamos na parte de renderização esse aqui vai ser provavelmente uma das formas que você mais vai utilizar para visualizar para ter ideia de que o trabalho fica acabado sempre com o shading que é efeito de animação né esse shading pelo menos aqui é de efeito de animação eu posso ter shading de diferentes estilos para cada trabalho tá olha só o que fica tá ok então isso aqui é só para ter uma rápida ideia os vídeos que mostro que é besta você pode ver de preferência ou antes desse ou terminando isso aqui já vem em seguida antes de dar continuidade tá porque aí não adianta ensinarmos a modelar sem você ter esses parâmetros já em mente tá ok então continuando estávamos em cenas e de cenas fomos para configurações o que é o site o site são configurações de ambiente tá então é só para você ter uma ideia por exemplo cliquei aqui formei uma cidade olha só que legal então é configurado entendeu que pode ter uma animação isso é muito bom olha só legal que eu tenho um bairro pronto posso renderizar para visualizar eu escolho onde eu quero renderizar e aí você fala poxa vida eu posso criar câmeras pode a gente vai ver tudo que você pode imaginar em relação a 3D vamos estar vendo eu estou só na verdade aqui fazendo pode-se dizer que um start mesmo agora você está aí a par com um pouco do poder do DAS 3D e de como é fácil trabalhar com ele e ele é diferente de todos os softwares que você já pode ter trabalhado porque porque ele é prático e consegue ter os mesmos resultados senão até melhores landscape é de terra tá de terrenos né sempre que você vê landscape é terrenos o wardrobe o wardrobe é nada mais a mesma que roupa é para roupa tá tenho aqui luvas eu tenho aqui por exemplo tipo colete né aqui para a parte do torso eu tenho roupas femininas aqui ó aí eu tenho outros tipos diversos até camisetas aqui para homens tá underwear que é roupas de baixo underwear é roupas íntimas como por exemplo com erga calcinha é e por aí vai tá então tá aqui ok, então eu quero que agora antes de você vamos continuar mostrando que é vértices e faces e aí vamos estar dando continuidade na próxima aula abordando a parte de parâmetros todos e qualquer elemento então por exemplo, quando você vem aqui e cria um elemento que eu acabei de fazer agora deixa eu colocar aqui, escolher um tipo de visualização que eu tinha eu tenho aqui parâmetros relacionados a esse elemento é o que a gente vai estar vendo na próxima aula